Libre de Luca, Mikkel Birkgard. Libre de Luca é um romance dinamarquês que saiu na Dinamarca em 2007 e foi publicado, traduzido no Brasil em 2010. Libre de Luca conta a história de um sebo, o Libre de Luca, que fica em Copenhague, na Dinamarca, e como com a morte misteriosa do dono do sebo, Lucas Campelli, o seu filho, João Campelli, que é um jovem advogado, torna-se o herdeiro e assim o novo dono do sebo. E assim como o João, nós, leitores, junto com ele, vamos descobrir que o Libre de Luca não é um sebo comum. Ele funciona como uma espécie de quartel-general de um grupo de pessoas com talentos bastante incomuns. São os letórios, aquelas pessoas, aqueles seres humanos que têm a capacidade de, quando leem em voz alta, podem provocar determinadas reações nos seus ouvintes, reações inusitadas, reações incomuns. Como se vê, isso pode ser uma coisa muito boa, mas também uma coisa muito perigosa, muito perigosa. Mesclando dois gêneros, que é a literatura fantástica e os livros sobre livros. Livro de Luca se destaca como literatura fantástica, eu acho, especialmente na descrição cuidadosa, muito vívida, que o seu autor vai fazer, parágrafo após parágrafo, quando ele está criando diante de nós aquela cena fantástica. E tem várias aqui. Cenas que podem empolgar ou assustar o leitor ou as duas coisas. São cenas muito bem criadas, muito bem transcritas mesmo. Parece que ele está colocando um monte de tijolinho, parágrafo após parágrafo, e criando aquela atmosfera e pintando aquela cena para nós, com muito cuidado. E eu achei até, de uma forma que, como ele é cuidadoso, ele faz isso com uma certa... Como é que eu vou dizer? Com uma certa arte, que aí sai daqueles clichês comuns, na hora que ele está pintando determinadas cenas de transformação, de explosão, de fogo, de coisas desse tipo. Ele consegue sair do clichê. E aí ele vai nos envolvendo, nos envolvendo daquela forma que você pega o livro e você fica querendo virar as páginas para saber o que vai acontecer depois. Como literatura fantástica, ele também retoma uma ideia que aparece, que já é clássica, dentro do gênero da literatura fantástica. Que é aquela ideia, aquele conceito em que você tem um personagem ou até um grupo de personagens que descobre um tipo de poder, um tipo de força sobrenatural, e aí começa a se envolver com esse poder ou força, pensando que compreende aquilo, pensando que pode controlá-la aquilo, e não pode. Ao invés de controlar, acaba sendo controlado por aquela força ou poder. Eu digo que essa ideia é clássica porque ela já aparece em obras de literatura clássica dentro do gênero da literatura fantástica, antigas, como, por exemplo, no Médico e o Monstro, essa novela do Robert Louis Stevenson, de 1886, e aparece também em contos e novelas de um escritor americano de fantástico do início do século XX, que é o Lovecraft, por exemplo, em O Caso de Charles Dexter Ward. Essa ideia também aparece. Como exemplar do gênero livros sobre livros, Livro de Luca nos dá, sim, aquele festival de citações de obras e de autores. A gente vai ter menções aqui a Divina Comédia, Don Quixote, Pinóquio, Fahrenheit 451, O Estrangeiro, e autores como Kierkegaard, Thomas Mann, Kafka, Thomas Pynchon e muitos outros. Talvez a gente possa dizer, quando vai chegando o final de Livro de Luca, que apesar dos seus momentos de hesitação para alguns personagens, das suas fraquezas pessoais que todos nós temos, a grosso modo, os heróis de Livro de Luca são aqueles que valorizam a amizade e o amor. E os vilões desse romance são aqueles que estão centrados em si mesmos e o que eles valorizam realmente é o poder. Cada vez mais poder.